Eu estou a poucos passos de me tornar o rei dos piratas, definitivamente. E mesmo depois de ter derrotado vários servidores de frutas apelonas, eu ainda não tinha conseguido uma das coisas mais importantes de um pirata, uma alta recompensa. E para alcançar meu objetivo, eu preciso de 30 milhões de balte. E para ir em busca dessa jornada, o futuro rei dos piratas Sharkzin vai usar itens mais difíceis de serem dominados. Super Uma, Soulcane, Rifle Ácido, Rengoku e Dark Blade. E de suporte a sua fruta preferida, Rumble. Além de abandonar a Shark para usar a raça mais rápida do Bloxfruits, a Mink. Nessa missão, ele terá que ir sozinho, sem sua tripulação, enfrentar os piratas mais fortes dos Sete Mares. E conseguir 8 milhões de balte. E essa vai ser a sua missão no dia de hoje. Será que ele vai conseguir? Será? Fala rapaziada, mano. Começando mais um vídeozão insano aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui com meu parceiro... Ué, hoje eu estou sozinho, rapaziada. É, meu parceiro. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser 2x10, não vai ser 3x10. Eu não vou enfrentar um monte de fruta pelona, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou mais safe, eu estou mais tranquilo. E, mano, eu acho que vocês já viram ali do lado. Sim, eu estou com 30 milhões de balte, rapaziada. Mano, hoje vocês vão assistir aí a minha trajetória pegando os 30 milhões de balte. Vocês não vão assistir desde eu pegando 1 milhão de balte, né, rapaziada. Porque eu nem tenho todo esse conteúdo gravado. Tipo, o PC tem pouca giga de memória, rapaziada. E sempre ele está cheio. Então, eu gravo, depois eu apago. Gravo mais um pouquinho, depois eu apago. E, mano, basicamente foi isso que aconteceu. Deixa eu explicar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu, basicamente, subi meus balte até 22 milhões de balte puro no skill, basicamente. Até os 22, 21. E daí para frente, até os 30M, eu peguei tudo skill, rapaziada. Eu estou aqui com uma build toda estranha, porque eu estava gravando uns clipes aqui para os outros vídeos. Mas, ignora isso aqui. Mas, rapaziada, eu subi dos 22 milhões de balte, mano, até os 30M de balte, tudo em skill. Porém, uma grande parte das meus clipadas eu perdi. Algumas outras clipadas, a imagem ficou ruim. Outras clipadas, o som ficou ruim. E, mano, sério, eu vou até mostrar um exemplo para vocês. Tipo, assim, de pasta cheia de clipes que, tipo, não dá para eu não usar porque a qualidade está horrível. Está sem som ou coisa desse tipo. Porém, no vídeo de hoje eu vou colocar algumas clipes aí para vocês. De como eu estou jogando. De como que é, basicamente, jogar skill. Como que o Sharkzinho joga. Vocês estão muito acostumados a ver eu jogando de shark. E tem apelão. Porque, mano, é vídeo versus 10 fruta apelona, mano. Servidor inteiro. Não tem como eu ir lá e colocar uma coisinha bem fraquinha e tentar jogar, tá ligado? Fica muito difícil. E não daria... Não dá graça também, tá ligado? É muito mais da hora estar com o intapelão. Porque todo mundo está apelão. Por que eu não vou estar? E, basicamente, rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão assistir aí eu pegando 30 milhões de balte com build e skill. Eu peço desculpa pela qualidade do vídeo. Se algumas partes estiverem, digamos assim, sem som, sem som do jogo. Ou não gravo na cara dos meus amigos. Ou coisa desse tipo, mano. Desculpa mesmo. Eu salvei os melhores clips aí que deu pra salvar. E, tipo, mesmo assim, alguns ainda estão ruim de qualidade de imagem ou qualidade de som. Mas eu espero que vocês gostem assim mesmo. E, bom, hoje vocês podem ver que eu estou aqui de mini sharkzinho, mano. Pra pedir pra vocês deixar o like e se inscrever no canal, rapaziada. E assistir esse vídeo completo, mano. Esse é o primeiro vídeo mais diferente que eu trago aqui pra vocês. E eu espero que ele dê certo, rapaziada. Então eu preciso muito do apoio de vocês. Então deixa aquele likezão insano aí no canal, rapaziada. É o pai, pô. Tu é doido? É escumbo, rapaziada. Nossa. Toma aqui. Toma, opa, de novo. Tomei bastante dano, mas também tomei bastante dano, rapaziada. Devagarzinho aqui que dá tempo. Opa. Nossa, rapaziada. Tomei muito dano. Aí tem a... Aí também tomou dano, ó. Opa. Tomou o clique, rapaziada. Será que vai? Mas vai, ele vem. Caraca, 14k de balde, rapaziada. Nossa. Como que não morreu, rapaziada? Nossa, mano. Não faz nem sentido. Espera ele usar o V, rapaziada. Tomou o 1 também, olha lá. Deixa eu só pegar ali o V. É, é. E aí, gente? Tá vendo, rapaziada? E aí. E aí. E aí. E aí. 2G mano, ganhei ou Luzão? Nossa senhora Não, não, não é tu não, não é tu não Caraca, Luzão, Luzão, Luzão Matei Caraca, pegou o cara dentro do combo dele, mas esse cara jogava demais Vou aqui Nossa, quase hein rapaziada Nossa, amassei hein tropa, agora amassei Caraca 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 Confiote, vai ligar essa shark não, é? Você vai de IDF aqui, ó GG rapaziada, haha, tá ligado né Deve estar sem shark agora, mas tá muito rápido Nossa, caí no ataque dele Ah, tem o cara aqui Ah, virou V4, mano, segurando pra não virar V4 Rapaziada, mas o cara vai virar então GG aí, ó, virou V4 e morreu Eita, não é o que esse cara tá falando aqui Vamos mais duas Vamos lá, vamos mais duas GG Caraca 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 EG Mais shark, rapaziada EG Toma aí, Vitor Ae, GG EG Sim Nossa, que bode, tomou um aí O Snowzinho Ah Ah Olha, nem é que eu potei só até o ar Caraca, olázão, olázão, olázão Consegui quebrar, desculpa E Calma, qualquer ataque desses aí Que ele usa aí é muito fácil de Ele precisa de voltar Opa, tomou aí O parceiro aqui é eu, rapaziada Pode ir, que astro Eu não peguei nem com ele, rapaziada Opa Toma, opa, peguei aqui um O chungu da luz, rapaziada Levei o Buda Uzi Levei um no caso, vou levar o outro Buda Uzi, rapaziada Dá um clique só Espera, dá um clique nele E pronto, eu acho que morreu Não morreu no clique, rapaziada Mano, 30M, cara Levei os dois aqui 30M, rapaziada Cara, mentira, velho Mentira, mano Eu não acho que ia pegar agora, rapaziada Por isso que eu entrei nessas brigas feias aqui com esses dois caras Bom, rapaziada, mano Eu vou ensinar vocês os meus combos Que eu usei pra pegar 30 milhões de bout O que eu usei pra pegar 5 milhões O que eu usei pra pegar 3, 10, 15, 20 E agora 30 milhões, rapaziada Passar o passo a passo pra vocês E me dar várias dicas de PVP Porém, rapaziada, eu pensei de melhor, mano Será que a galera que é isso? Será que vocês querem dicas de PVP, rapaziada? Será que vocês querem saber meus combos? Como é que eu faço? Como que faz pra pegar 30 milhões de bout, rapaziada? Mano, se vocês querem Comenta aí que eu vou estar trazendo esse vídeozão pra vocês Se vocês não comentarem Eu vou entender que vocês não querem E, mano, se não tiver like nesse vídeo também Mano, eu vou entender que vocês não gostaram E não vou trazer mais coisas desse tipo aqui pra vocês, tá ligado? E, bom, rapaziada, mano Agora que eu tô com 30 milhões de bout O próximo passo pra me tornar rei dos piratas, rapaziada É, basicamente, juntar uma crew inteira de 30 milhões de bout Pegar 900 milhões de bout Ficar top 10 global E ficar, se eu não me engano, 72 horas online Sem perder bout Mano, tem várias coisas pra me estar pegando aí meus Pirate King, tá ligado, rapaziada? Que é o famoso rei dos piratas Será, mano, que finalmente A nossa missão vai estar cumprida? Sério, basicamente Tem muita gente aí que me assiste desde o começo Sei lá Me viu lá no CA1 Farmando cabudo e coisa do tipo E agora me vê pegando o Pirate King Sério, mano E, velho, vocês participaram de tudo isso, velho Então, mano, só agradeço E, bom Quem quiser tá vendo esse vídeozão insano aí Deu dando dicas de PVP Mostrando os combos que eu usei Os combos que eu usei nesse vídeo Os combos que eu usei pra pegar 3, 5, 10 milhões de bout Sério Tem muito combo insano pra ensinar pra vocês, rapaziada Então, mano É só vocês terem comentando aí Que eu vou estar trazendo esse vídeozão pra vocês Bom, basicamente o vídeozão de hoje foi esse daí Muito obrigado por você ter assistido até aqui Fiquem com Deus e abraço Eu sou o Sharkzinho E esse foi mais um vídeo no meu canal E eu fui Deixa eu mandar aquele tchauzinho pra vocês aqui, rapaziada Valeu E, mano, clica em um desses vídeos aí Valeu e fui E aí Vamos lá.